Depois de enviar dois porta-aviões para a costa de Israel, Estados Unidos da América agora realiza a autorização para envio de megassistemas de defesa e interceptação antiaéreo. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje e os aspectos que isso pode mudar para o conflito atual lá no Oriente Médio. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar. Os Estados Unidos, através do seu departamento de defesa, através da Secretaria de Materiais Bélicos, autorizou o envio do sistema antiaéreo Petroach para defender a costa de Israel, juntamente para defender os materiais americanos naquele local. Além também de autorizarem o envio do superinterceptador, esse interceptador balístico e suborbital, o interceptador americano TAD. Esses dois, antiaéreos e interceptadores, são voltados ao pacote de ajuda e apoio dos Estados Unidos à defesa e segurança do espaço aéreo israelense. O interceptador Petroach ficou muito famoso no conflito europeu atual entre Ucrânia e Rússia e é um interceptador que, segundo algumas fontes, ainda que não tenha confirmação, foi possível interceptar sistemas hipersônicos de mísseis. Já o interceptador TAD, conhecido por seu sistema de maior altitude entre todos os outros sistemas antiaéreos do mundo, e um dos sistemas com maiores alcances, acompanhando o S-500 russo. Sistema esse capaz de abater mísseis balísticos intercontinentais, ainda na sua parábola na estratosfera. Então é uma escalada de envio de armamentos para a região, e os Estados Unidos também tentando causar uma dissuasão para a garantia do espaço aéreo que é tão vital e importante em qualquer tipo de conflito. Essa foi a notícia de hoje, muito obrigado por assistir e valeu!